O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece pena para juízes e procuradores acusados de abuso de autoridade. A medida, que já havia sido aprovada na Câmara em 2016, faz parte do pacote anticorrupção. Bom, esse projeto foi desengavetado no momento em que a divulgação de mensagens por um site tenta colocar em dúvida a imparcialidade de Sérgio Moro no julgamento de processos da Lava Jato. Segundo o projeto, o magistrado comete abuso de autoridade se julgar um caso estando impedido por lei, atuar com motivação política, manifestar a opinião no meio de um processo julgado por ele ou por outro magistrado, receber recompensa financeira ou não por atuar em processos, exercer outro cargo que não seja professor, for sócio de empresa. Para os procuradores, valem as mesmas restrições para os juízes e mais três, abrir processos sem provas, se recusar a praticar a função e atuar como advogado. Quando chegou à Câmara, o pacote de medidas anticorrupção recebeu mais de 2 milhões de assinaturas. Pelo texto aprovado no Senado, quem cometer o crime de abuso de autoridade será punido, com pena de seis meses a dois anos de detenção, mais multa. Mas o projeto faz um alerta. Divergência na interpretação da lei não vai ser abuso de autoridade. A tipificação do abuso de autoridade visa coibir excessos, situações esdrúxulas, situações abomináveis de excessos praticados por autoridades públicas, a sociedade compreende e a sociedade aceita. Evidentemente que não há compreensão e nem se pretende que se aceite que o abuso de autoridade seja algo a inibir a atividade daqueles que legitimamente atuam, como juízes, como membros do Ministério Público. O senador Lazier Martins, do Podemos, acredita que o projeto abre brechas para que a atuação da Justiça seja sempre questionada. O que se quer hoje aqui é inibir, abedrontar juízes, ministros, promotores, procuradores e ao mesmo tempo dar margem à retaliação.